Queridos, abraçou a Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, porque os Evangelhos sabemos que ele traz em sim as boas novas de Cristo, o nosso Salvador. E todos os quatro Evangelhos revela Jesus. Mateus revela Jesus como rei, rei de judeus, Marcos como o filho do homem, aliás desculpe, como servo de Jeová, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. E Ezequiel, ele teve uma revelação e nesta revelação ele viu quatro seres viventes. E estes quatro seres viventes, um tinha o rosto de um leão, outro tinha o rosto de um cordeiro, outro tinha o rosto de um homem e outro rosto de uma águia, que simbolizava exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo e manifesto através de seus Evangelhos que trazem boas novas de Deus, da salvação de Deus. Por que as boas novas da salvação de Deus? Pelo seguinte, porque Deus quando expulsou do Éden, do lugar de prazer e delícia, o homem, imagem e semelhança sua, pelo pecado, a consequência do pecado levou-o a ser expulso, a porta foi impedida, fechada e o homem não tinha mais acesso ao paraíso. Louvado seja Deus. E agora havia uma promessa, que vindo a plenitude de mulher, a plenitude dos tempos, nascido de mulher, viria aquele que prepararia um novo caminho, um caminho vivo, para que o homem voltasse assim a ter comunhão com Deus. Este caminho era Jesus. Então veio o Evangelho, as boas novas, quais seriam as boas novas? Que agora sim, através do Calvário, o homem podia entrar livre à presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas queridos, estamos exatamente naquele que revelou Jesus como servo de Jeová. E o nosso tema é tudo é possível aquele que crê. Nós lemos o capítulo 9, os versículos 21 ao 24, vocês abram as suas Bíblias e Marcos, capítulo 9, versículos 21 e 24, eu vou reler para os que chegaram agora. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu para Jesus, desde a infância. Muitas vezes, esse Espírito, o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olhou para aquele homem e disse, Se podes, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Parece um paradoxo. Ele diz que crê e pede ajuda pela incredulidade. Mas nós vamos entender isto. Meus amados e queridos irmãos, há uma transição entre o capítulo 8 de Marcos e o capítulo 9. O que lemos? No capítulo 8, Jesus fala da cruz. E agora, no capítulo 9, ele revela a sua glória. Por que isto? Porque o caminho da glória, ele primeiro passa pela cruz. O salmista, no Salmos 84, versículo 11, ele diz o seguinte, o Senhor, parte B, O Senhor dará graça e glória. Graça, calvário, pela graça sois salvo. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça e glória. Glória é pentecostes, é revestimento de poder. E exatamente aqui, Jesus Cristo havia no dia anterior chamado aos seus discípulos para falar com Deus, para orar, para uma noite de vigília, uma noite na presença do Senhor. E eram doze. Contudo, com Jesus, subiram apenas três. Pedro, João e Tiago. Três discípulos foram com Jesus ao monte Tabor. E eles passaram a noite ali, na presença de Deus, orando, glória a Deus. E nos diz a palavra de Deus, que foi exatamente naquele monte, que Jesus Cristo transfigurou-se. Você vai ver isso no versículo 2, no capítulo 9, que estamos, e no versículo 2, que ali ele transfigurou-se diante deles. E as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. E eles ficaram ali estupefatos, vendo aquela cena de Jesus Cristo sendo glorificado diante deles. E como se não bastasse, apareceu Elias e apareceu Moisés. E estes sim conversavam com Jesus, que estava transfigurado, ou seja, glorificado. E Jesus Cristo, e Pedro então olha e diz-se, mestre, como é bom estar neste lugar. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eles não sabiam o que ele dizia, estavam apavorados. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, eles estavam como que em êxtase, porque era algo sobrenatural. Era algo que nunca eles haviam experimentado, uma glória, um poder tão grande como aquele. Por isso eles ficaram apavorados. E na sequência, apareceu uma nuvem e os envolveu. E daquela nuvem saiu uma voz que dizia, este, versículo 7, este é o meu filho amado. Ouçam-no, glória a Deus. E de repente eles começaram a olhar, a procurar, e não viram mais ninguém, a não ser Jesus que estava lá. Este fato inusitado, estava acontecendo lá em cima, no Monte Itabô. Porque Jesus sentiu a necessidade de conversar com Deus. E levou os seus discípulos porque queria sim que eles participassem daquele momento de glorificação. lá em Atos 1 e 1 diz que Jesus não só ensinou, mas Ele ensinou a fazer. Então o Senhor queria que os discípulos não só aprendessem, mas vivessem cada um a sua experiência pessoal. Que eles experimentassem a glória, a majestade daquele que é Todo-Poderoso. Aleluia! Mas não eram todos que se predispunham a estar sempre com Ele nos melhores momentos, como hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nos melhores momentos da manifestação da glória de Deus, muitos não estão lá para não só ver, mas para participar, para experimentar, para sentir o mover do Espírito Santo de Deus na igreja. Há muitas pessoas preocupadas e achando que Deus só opera quando há marketing, há estrelas, há movimentos, há quantidades. Não, irmão! Não havia ali uma grande multidão. naquele monte havia apenas Jesus, Pedro, João e Tiago. Eram apenas quatro pessoas e Deus, sim, resolveu manifestar a sua glória e fazer com que esta resplandecesse sobre Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Sabe do que mais? Eu ainda, enquanto não pentei em costal, Deus sobre minha vida manifestou a sua glória e me batizou com o Espírito Santo e com fogo e eu não estava no meio de uma multidão, eu estava só na minha casa com apenas um irmão. Glória a Deus para todos sempre. Deus quer fazer coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas, mas o maior problema chama-se incredulidade. Por que os nove não subiram? Certamente eles arrumaram uma desculpa para não subir naquele dia ao monte certamente subir ao monte para eles não era a melhor coisa, mas eu quero dizer que eles não tinham ideia daquilo que estava para acontecer naquele dia naquele monte, por isso é necessário que nós não percamos a oportunidade de entrar na presença de Deus e ouvir a manifestação e ver a glória do Senhor operando no meio da igreja ou no meio de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Talvez você não tenha ideia o que Deus pode fazer sim com um crente cheio do Espírito Santo. Imagine senhoras e senhores que estão escutando o que Deus foi capaz de fazer numa cidade por nome Samaria com um diácono mas este diácono estava cheio do Espírito Santo porque não é o título mas é a unção de Deus que faz a diferença na vida de um homem ou de uma mulher. E o nome dele era Felipe e a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade era uma cidade de idolatria de feitiçaria uma cidade com muitos demônios e as pessoas viviam oprimidas mas quando ele chegou tudo mudou porque chegou um homem de Deus porque chegou um homem cheio do Espírito Santo com um garrado escutem no monte Deus estava falando no monte Deus estava manifestando a sua glória na vida do seu filho Jesus no monte Deus estava trazendo trazendo a manifestação de Moisés e de Elias no monte mas no vale no vale estava acontecendo decepções no vale estava acontecendo vergonha no vale o diabo estava zombando rindo e subestimando os discípulos de Jesus aleluia glória a Deus glória a Deus porque porque senhores senhoras os que estavam no vale estavam sendo oprimidos porque o que estava no vale estava passando vergonha sabe porquê porque eles fizeram uma escolha eles deixaram de subir com Jesus para ficar embaixo aleluia mas escutem por favor aparece um homem e este homem estava procurando Jesus ele estava procurando Jesus porque ele tinha um problema e esse problema ninguém mas ninguém mesmo podia resolver certamente ele já havia procurado tudo e todos e o menino de mal a pior e ao chegar naquele lugar porque alguém disse olha ele passou por aqui com os seus discípulos e ele seguiu seguindo as informações ele chegou no monte ao pé do monte tabou e quando chegou lá lá não estava Jesus lá estava os seus discípulos mas incrível é que os discípulos sim sabiam que Jesus estava lá em cima mas certamente eles não disseram aquele homem que Jesus estava no monte que Jesus estava lá em cima eles não disseram você vai ver isso no texto glória a Deus porque não disseram porque eles disseram não moço não se preocupe qual é o problema do seu filho eles olha é muito grave é muito grave é um demônio que entra na minha casa está bagunçando tudo e ele está querendo matar o meu filho pega meu filho joga no fogo joga na água meu filho espuma e eu não sei o que fazer e ninguém pode fazer nada eles deixam conosco a gente sim vai fazer e meus amados e queridos irmãos imagine nove crentes pentecostais orando que barulho um só faz um barulho desse imagine nove mas tentaram de todo jeito gritaram pularam acho que deram até cambalhota nada aconteceu e aí foi juntando foi juntando gente foi juntando daqui a pouco tinha uma multidão uma multidão e começou embaixo uma discursão glória a Deus certamente o demônio tomou o moço o moço começou a espumar e eu creio sim quando o moço começou a espumar apareceu quem? os líderes religiosos e disse deixa desse fanatismo acaba com essa bobagem esse moço está doente isso é epilepsia vocês não estão vendo que ele está espumando isso é epilepsia você com esse negócio demônio acaba com isso e começou aquele barulhão aquela coisa toda a bem da verdade eles estavam todos arrasados imagine alguém no nome do Senhor ordenando determinando decretando e nada acontecendo glória a Deus mas escute isso foi uma noite inteira mas era um amanhecer de um novo dia e a Bíblia vai dizer algo extraordinário glória a Deus vamos ver o texto capítulo 9 versículo 14 quando chegaram onde estavam os outros discípulos quando chegaram onde estavam os outros discípulos versículo 14 do capítulo 9 de Atos quando chegaram quem chegou? Jesus Pedro João e Tiago quando eles chegaram viram a grande multidão ao redor deles deles quem? dos nove discípulos e do pai e do menino e os mestres da lei discutindo com ele aí entra a discussão religiosa aí entra o zachismo aí entra as filosofias aí entra aqueles que diz olha vocês precisam entender a psicologia e começa as discursões acadêmicas glória a Deus aí quando o Senhor chegou ele viu tudo aquilo mas a Bíblia vai nos dizer aqui ó ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles quem? com os nove e logo que todo o povo viu Jesus logo que todo o povo viu Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo ora porque o povo ficou surpreso ao ver Jesus porque não estava esperando ele e porque o povo não estava esperando Jesus porque não sabia que ele estava no monte porque não sabia porque quem sabia não informou que ele estava lá e porque não informou porque pensou na sua glória própria porque disse eu posso eu faço escute não sou eu nem é você que pode ou quem faz quem sabe quem pode quem faz é ele aleluia lembra de João Batista João Batista foi um grande precursor um grande pregador da palavra aleluia mas a bíblia diz meus amados irmãos que alguém perguntou se ele era Jeremias ele disse de jeito nenhum ou Isaías ou algum dos profetas ele disse não e você é o Cristo ele disse também não e quem é você ele disse eu sou apenas uma voz uma voz que clama no deserto diz não mas você é Jesus eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés tem pessoas vaidosas e orgulhosas que pensa que faz acaba com isso quem faz é Deus através do Espírito Santo agora glorifique a Deus se ele escolher para fazer através da sua vida o povo ficou surpreso quando Jesus viu o povo surpreso ele perguntou o que vocês estão discutindo aqui o que vocês estão discutindo versículo 16 um homem do meio da multidão respondeu mestre eu te trouxe o meu filho está com o Espírito que eu impede de falar pronto agora o menino estava mudo onde quer que eu apanhe ou seja o Espírito apanhe o menino joga-o no chão ele expuma pela boca arranja os dentes fica rígido pedia aos seus discípulos que expulsassem o Espírito mas eles não conseguiram glória a Deus Jesus disse traga o menino para cá glória a Deus versículo 20 quando eles trouxeram o Espírito o Espírito viu Jesus ou seja o demônio que estava no menino quando viu Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino esse caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca ou seja o diabo queria tumultuar e atrapalhar a obra de Deus que estava para acontecer naquele lugar porque aí ia começar a acirrada discursão de novo acerca daquele fato que passou a noite inteira os discípulos lutando sem conseguir coisa alguma versículo 21 Jesus vendo o menino rolando espumando pelo chão ele ficou tranquilo e perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele estará assim e o pai respondeu desde a infância respondeu o pai muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo na água para matá-lo mas disse o pai o pai já estava desesperado já viu o fracasso dos discípulos certamente ele perguntou será que ele também não vai fracassar será que ele vai conseguir aí o pai disse mas se pode fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda o pai estava ali porque havia crido que Jesus podia fazer mas havia ficado decepcionado porque os discípulos fracassaram e quando ele olhou para Jesus e olhou para os discípulos eles eram tão intêntricos que o homem ficou a fé do homem se abalou e por isso ele disse tu podes fazer alguma coisa tenha compaixão de nós e ajuda no socorro era um grito de socorro era um grito de desespero vindo de um coração partido de um pai que tinha um único filho era um sonho que estava sendo destruído escute se os seus sonhos estão sendo destruídos não permita que isso aconteça corre rapidamente quanto você pode para os braços do Senhor Jesus Cristo para que você possa ter vitória a Bíblia diz que o diabo ele odeia a humanidade odeia o homem porque porque o homem é a imagem e semelhança de Deus porque mais porque foi o homem que veio substituí-lo do Éden porque ele perdeu o seu lugar no Éden porque foi desobediente glória a Deus e como ele não pode acabar com Deus ele diz eu vou acabar com todos quanto Deus colocou no meu lugar entenda isso aí aleluia então o diabo quer destruir os teus sonhos a tua vida a tua alegria a tua família o teu casamento os teus sonhos quantas famílias destroçadas quantos casamentos desfeitos quantas pessoas sem esperança é o diabo que está fazendo a sua obra porque a obra dele é matar roubar e destruir mas a do Senhor Jesus Cristo é da vida e vida com abundância e os seus sonhos o Senhor quer realizar aquele homem estava no lugar certo estava agora com a pessoa certa mas ele disse Senhor se pode fazer alguma coisa tenha compaixão de nós e ajuda é um filho único aí Jesus olha para eles se podes aí volta a pergunta se podes aí ele olha para o homem e diz olha deixa eu te dizer uma coisa tudo tudo eu acho isso fantástico tudo é possível aquele que crê ele volta essa responsabilidade para aquele pai de família era como se ele dissesse você não veio aqui porque acreditou em mim você não veio aqui porque não quer que sua família seu filho sua casa seja destruída então você não veio em vão tudo é possível ao que crê e a bíblia diz imediatamente o pai do menino exclamou creio creio ajuda-me na minha incredulidade ajuda-me aquele homem viveu uma batalha espiritual era uma luta agora da alma do espírito com o corpo mas a bíblia vai me dizer o seguinte que sem fé sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam do que o buscam ele estava lá porque ele cria ele estava lá porque ele havia visto e ouvido do Senhor Jesus então ele estava certo que o milagre ia acontecer o inimigo é quem pôs dúvida na mente dele é o inimigo que põe dúvida na mente do homem para que o homem termine sem acreditar que pode sim essas coisas extraordinárias grandes acontecerem mas essa noite eu quero que você saiba de uma coisa tudo é possível tudo é possível aquele que crê é o meu tema tudo é possível se você acredita Deus faz acontecer aleluia e fé sabe o que é fé? ah é o firme fundamento não fé é uma coisa apenas ação se você crê você age e se você age Deus concede Deus age Deus dá Deus faz o povo quando viu faraó quando viu seu exército quando viu os carros de guerra quando se sentiu encurralado entre faraó e o exército e o mar o povo pôs-se a chorar a murmurar a reclamar e a criticar Moisés e Moisés foi a Deus e Deus disse Moisés o que é que você tem na mão eles eu tenho a vara glória a Deus e Deus disse o que para Moisés Moisés então diga ao povo que marcha ou seja diga ao povo que vá em frente Moisés podia ter dito alto lá Jeová como como eu vou mandar o povo ir em frente se em frente tem o mar não 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 foi isto que Moisés diz ele simplesmente subiu em uma pedra e de lá gritou diga ao povo que marche sabe glória a Deus era 600 mil homens acima homens de guerra fora mulheres e crianças cerca de duas mil pessoas que estavam ali e Moisés disse diga ao povo que marche e a palavra foi passando de grupo em grupo de cabeça em cabeça o primeiro ouviu Moisés diga ao povo que marche aí o primeiro do grupo gritou para o segundo Moisés disse que Deus disse diga o povo que marche o terceiro disse Moisés disse que Deus disse diga o povo que marche o quarto Moisés disse que Deus disse diga o povo que marche e a palavra foi passando de boca em boca até chegar no último e o povo começou a marchar, entrar mar adentro, a água saiu da frente e o povo passou a pé enxuto, porque tudo é possível aquele que crê. Você crê? Tem milagre para a sua vida. Aleluia! Aquele homem estava lá. O seu filho estava rolando pelo chão, espumando pela boca e o Senhor Jesus Cristo pergunta ao Pai, desde quando? Glória a Deus! Senhoras e senhores, aleluia! O Pai disse que Senhor eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu estou vivendo uma guerra tão grande dentro de mim agora, mas eu acredito, eu sei que o Senhor não vai deixar que eu volte para casa com este garoto do jeito que está. E a Bíblia vai dizer, no versículo 25, quando Jesus, ele olha para aquela multidão, estava se ajuntando, estava fechando o cerco. Jesus repreendeu o Espírito, o Espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que eu deixe e nunca mais entre nele. No versículo 26, o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas, Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos e perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Aleluia! Se eu estivesse lá, eu não teria feito esta pergunta. Glória a Deus! Se eu estivesse lá, eu não teria feito esta pergunta. A Bíblia não diz quem especificamente fez a pergunta. Generaliza, os discípulos, porque eu acho que todos tiveram o mesmo sentimento. Por que não podemos expulsar? Glória a Deus! E quando eles fizeram a pergunta, em particular ao Senhor Jesus, Jesus respondeu, Olha, esta casta de demônio, Ela só sai com oração e só sai com o jinjum. Glória a Deus! O que era que Jesus estava querendo dizer? Vocês não são crentes? Somos. Vocês não são os meus discípulos? Somos. Por que vocês não me imitam? Por que vocês não fazem o que eu estou fazendo? Será que o meu exemplo de vida não é suficiente para vocês? Será que vocês não têm visto a vida de oração que eu levo? Será que vocês não têm visto os dias que eu passo, consagrando, chejuando? Por que vocês não fazem assim? Por que vocês não seguem o meu exemplo? Glória a Deus! Ora, O que aconteceu ontem? Vocês se esqueceram? Por que vocês não foram comigo ao monte? Vocês acharam melhor Estar embaixo batendo papo, Jogando conversa fora, Do que estar em cima conversando com o pai? Ora, Por que você quer ser usado nas mãos de Deus? Por que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Por que você quer ser um pregador, um profeta? Por que você quer batismo com o Espírito Santo, Por que você quer fazer um culto no Senhor? Por que você quer ser um culto em Deus? Por que você quer autoridade de curar enfermos e expulsar demônios? Se você troca um culto por qualquer outra coisa Se você deixa ali o culto por coisas banais, fúteis Se você não jejuma Se você não tem uma vida de oração Se você não medita na minha palavra De dia nem de noite, nem de noite nem de dia Como se você não quer andar como eu estou andando O apóstolo João diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele Andou Queridos O Senhor Jesus Cristo diz Lucas 10 e 19 Eis que vos dou poder Poder Atos 1 e 18 1 e 8 Eis que sobre vós Virá o Espírito Santo Glória a Deus E o Espírito Santo sobre as nossas vidas Vai envolvê-lo para que você seja uma testemunha com poder Uma testemunha viva Para que o mundo me conheça Lá no Monte Olival Ou das Oliveiras Sendo assunto aos céus Eles vão para Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de poder Era quase 500 Mas apenas 120 foram 380 não foram 380 não foram Mas os 120 que foram A Bíblia diz Lá em Atos capítulo 2 Que todos que foram Todos foram Cheios do Espírito Santo Glória a Deus E esta noite Eu vejo Jesus Cristo Dizendo a um homem Olha meu Senhor Você está Questionando se eu posso Se eu posso Você não me conhece Quando nós questionamos Se o Senhor pode É porque nós não o conhecemos Suficiente Glória a Deus Temos uma pálida ideia Glória a Deus Você lembra de Saulo de Tarso? Quando ele ouviu Quando ele viu o brilho Da glória de Deus Ele não suportou A grandeza da glória Caiu da sua cavalgadura Ouviu a voz E quando ele ouviu a voz Chamando-o pelo nome Saulo Saulo Porque me persegues Dura é para ti Recalcitar contra os aguilhões Ele disse Quem és tu Senhor? E Jesus disse Eu sou Jesus A quem tu persegues A partir daquele momento Saulo se converteu de verdade Porque ele creu Ele acreditou Ele lembrou de quem de Estevão Fora dos muros de Jerusalém Quando ele estava lá Autorizando a morte Daquele diácono Por apedrejamento Mas ele viu Ele ouviu Quando Estevão Estou vendo Estou vendo Estou vendo os céus abertos Estou vendo Jesus E braços abertos E orou Dizendo Perdoa Porque eles não sabem O que estão fazendo E Saulo foi alcançado E Saulo foi alcançado Pela oração de Estevão Agora para perseguir Os demais cristãos Meus amados E queridos irmãos Ele viu a glória E caiu por terra E ouviu a voz E disse É a voz Que Estevão ouviu Quem é Senhor Ele diz Eu sou Jesus A quem você está perseguindo Duro é para te recalcitar Contra os aquilhões E naquele momento Saulo se converteu Mas se converteu de verdade Mas ficou cego Mas o Senhor Mandou que o levasse A rua chamada direita E lá Diria o resto Para ele Aleluia E aparece Um discípulo Que aparece a única vez Nas escrituras No livro de Atos Única vez E o Senhor fala com ele Ananias Glória a Deus Vai a rua chamada direita E quando você chegar lá Você vai ver um homem Janjuando Orando e janjuando Glória a Deus Este homem Este homem teve um encontro Comigo lá em Damasco Na estrada que vai Para Damasco E eu apareci para ele E disse assim 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 E quando você chegar lá O nome dele é Tarso É Saulo de Tarso Quando disse o nome Ananias Ananias se arrepiou Disse Senhor Este homem É mau É um perseguidor Este homem É violento Ele tem matado Prendido Perseguido Os cristãos Este homem Não presta E Jesus E Jesus disse para você Para mim Ele é um vaso Escolhido Tudo é possível Aquele que Crer O Senhor pode Pode Não existe coisa Alguma que Deus Não possa fazer Meu irmão Minha irmã Minha amiga Na tua vida Escute Olha para mim Você que está em casa Olha para mim Qual o problema Não existe nada Absolutamente Nada Que Deus Não possa fazer Na tua vida Pastor O que é que eu preciso Somente crer Nada mais do que isso O povo queria matar O pastor Moisés Com pedradas Isso é forma De resolver problema Tem pessoas Que querem resolver Os problemas Atirando pedras Tem pessoas Que querem resolver O problema Sujando a imagem Do outro Através Das redes sociais Tem pessoas Que querem resolver O problema Querem matar O próximo Acaba com isso Meu irmão Se resolve O problema Colocando Jesus No problema E acreditando No seu poder Aleluia Tudo é possível Aquele que Crer Escute Estou falando Para alguém Que está em casa Estou falando Para alguém Que está vivendo O seu drama O seu problema O seu problema Por estas pessoas Que eu não sei quantas Mas aqui estamos Aguardando Através da nossa live A sua decisão Você pode dar Você pode dar um Um O seu problema